Kertrud Banichevski e as irmãs Likens Em julho de 1965, Lester e Beth Likens, trabalhadores viajantes de um parque de diversões, sugeriram a sua vizinha, Kertrud Banichevski, que cuidasse de duas de suas três filhas, Sylvia Mary Likens, de 16 anos, e Jennifer Likens, de 15 anos. Em troca, eles lhe pagariam 20 dólares por semana, enquanto trabalhavam em algumas cidades do país. E assim foi feito o acordo. No começo, tudo parecia correr normalmente. As meninas frequentavam a mesma escola e participavam das mesmas atividades sociais que os filhos de Banichevski, assim como também frequentavam a igreja com ela aos domingos. No entanto, quando o primeiro pagamento dos pais das meninas atrasou, Kertrud descontou toda sua ira nas jovens, batendo em ambas. Desde então, as meninas apanhavam por motivos insignificantes. Começava a partir daí uma sequência de abusos frequentes contra as irmãs. Em agosto de 1965, Banichevski começou a abusar física e verbalmente de Sylvia. Inclusive, permitia que seus filhos a agredissem. Em um desses episódios, Sylvia acabou sendo empurrada a escada abaixo, ficando muito machucada. Banichevski também acusava frequentemente as irmãs Likens de serem prostitutas, e dava sermões sobre a podridão e a sujeira da vida das prostitutas e mulheres em geral. Algumas fontes afirmam que Kertrud era pedófila, o que é curioso como uma pessoa tão controvertida poderia se dar ao luxo de discursar sobre a moral e os bons costumes. Certa vez, as irmãs Likens, não aguentando mais as acusações, também chamaram as filhas de Gertrud, Paula e Stephanie, de prostitutas, após uma severa discussão que terminou com as duas irmãs sendo agredidas. Sabendo do xingamento das irmãs Likens, Coy Hubert, o namorado de Stephanie, foi levado para ajudar Gertrud a bater nas irmãs. Como Jane era mais omissa e Sylvia tinha um temperamento mais forte, ela se tornou o principal alvo dos ataques de Gertrud. Os filhos dela se divertiam torturando a moça, humilhando-a como se a garota vivesse para isso. Inclusive, há relatos sobre um colega de classe de Sylvia, que todos os dias ia até a casa de Gertrud para queimar Sylvia com cigarros. Durante as sessões de espancamento, algumas crianças do bairro eram convidadas para assistirem e às vezes até participarem das agressões, que geralmente era praticada no porão da casa, onde todos assistiam omissos. Os gritos e súplicas da jovem eram sempre ignorados, pois eles fizeram dela um objeto de diversão, não demonstrando nenhum tipo de empatia e ninguém nunca tentou ajudá-la. Gertrud até forçou Jenny Likens a bater na sua própria irmã. Em agosto de 1965, o casal Phyllis e Raymond Vermailon se mudaram para casa ao lado da família Banichevski e imediatamente notaram um abuso e violência contra Sylvia. No entanto, eles não avisaram as autoridades achando que era assunto de família e não tiveram qualquer preocupação. Durante esse tempo, Sylvia roubou uma roupa de academia da escola, mesmo ela não podendo ir nas aulas de educação física. Logo depois, Banichevski encontrou a roupa e arrancou dela a confissão, espancando-a e queimando-a com pontas de cigarro. Prática essa que se tornaria rotineira. Os filhos de Gertrud chamavam os amigos para queimar e bater em Sylvia quase que diariamente. Depois disso, Banichevski tirou a garota da escola e voltou a acusá-la de ser prostituta. Em certo episódio revelado posteriormente durante o julgamento, Gertrud teria forçado Sylvia a se despir e a inserir uma garrafa de Coca-Cola em sua vagina, em frente a um grupo de meninos da vizinhança. Após o episódio da garrafa, a jovem acabou agredida na cabeça, o que a deixou inconsciente. Aproveitando-se disso, Gertrud aprisionou a jovem no porão. Ela então começou um regime de banho para limpar Sylvia, com água fervendo e esfregando sal nas suas feridas e queimaduras. Ela ficava quase sempre nua e raramente era alimentada. Várias vezes, Banichevski e o seu filho John Jr. de 12 anos a faziam comer suas próprias fezes, vômito e a beber urina. Até que um dia, Jenny conseguiu fazer contato com sua irmã mais velha, Diana, através de uma carta, descrevendo os horrores que ela e Sylvia estavam passando. Sylvia pediu a Diana que chamasse a polícia, mas Diana ignorou a carta, acreditando que ela só estava descontente com alguns castigos e estava inventando histórias para poder ir morar com ela. Diana era recém-casada e não queria ter a inconveniente presença de suas irmãs. Porém, não muito tempo depois, após receber a carta da irmã mais nova, Diana decidiu visitar as irmãs. Chegando na casa, Banichevski se recusou a deixá-la entrar e alegou que Sylvia havia fugido. Diana então se escondeu perto da casa, até que ela avistou Jenny e se aproximou dela. Jenny disse à irmã que não poderia falar com ela e saiu correndo. Preocupada, Diana chamou o serviço social, contando que Banichevski disse que Sylvia tinha sido enxotada da sua casa por ser uma prostituta imunda e que desde então ela não voltou. Quando o assistente social apareceu na casa e perguntou sobre Sylvia, Banichevski mandou Jenny mentir para o assistente social sobre onde a sua irmã estava, ameaçando fazer o que ela fazia com Sylvia, se ela não mentisse. Apavorada com o que Banichevski poderia fazer com ela se contasse a verdade, Jenny disse ao assistente que Sylvia havia fugido. O assistente social voltou ao escritório, onde preencheu a papelada, dizendo que não era preciso mais visitar a casa. Em 21 de outubro, Banichevski mandou seus filhos, John, Coy e Stephanie, tirar Sylvia do porão e levá-la para o andar de cima e amarrá-la em uma cama. Na manhã seguinte, Banichevski, furiosa porque Sylvia tinha feito xixi na cama, novamente a forçou a inserir uma garrafa de Coca-Cola na vagina. Depois, ela pegou uma agulha de crochê, esquentou no fogo e começou a escrever a frase Eu sou uma prostituta e estou orgulhosa disto, no abdome de Sylvia. Mas ela não conseguiu terminar a frase e mandou Rick Robbs, um dos garotos da vizinhança, a terminar a escrita. No dia seguinte, Banichevski acordou Jenny e ditou para que ela escrevesse o que seria uma carta, para parecer que Sylvia havia fugido. Tal carta seria enviada aos pais da garota. Depois que Jenny terminou a carta, Banichevski começou a formular um plano para se livrar do corpo de Sylvia. Ela iria mandar o seu filho John Jr. e Jenny Likens jogar Sylvia perto de um depósito de lixo para morrer. Quando Sylvia ouviu isso, ela juntou as suas últimas forças e saiu correndo a escada abaixo, totalmente nua e extremamente debilitada, tentando desesperadamente escapar. Mas infelizmente ela foi detida por Banichevski assim que pôs os pés fora de casa. Ela pegou Sylvia pelos cabelos e a arrastou de volta para dentro de casa e novamente a jogou no porão e a manteve lá por algum tempo. Em 24 de outubro, Banichevski desceu ao porão para bater em Sylvia com uma pá de madeira, mas errou o golpe e acidentalmente atingiu a si mesma, causando um pequeno hematoma em seu corpo. Coy Hubert entrou e começou a bater em Sylvia freneticamente, acusando-a de ser responsável pelo ferimento em Gertrude. Os golpes com o cabo de vassoura atingiam repetidamente e violentamente a cabeça da pobre moça, e ele só parou quando Sylvia desmaiou. Na noite de terça-feira do dia 26 de outubro, Banichevski disse aos seus filhos que iria dar um banho em Sylvia, de água morna desta vez. Stephanie e Richard Hobbs levaram Sylvia para cima e a colocaram numa banheira. Depois do banho, a dupla jogou a garota em cima de um colchão que estava no chão. Nesse momento, eles perceberam que ela não estava mais respirando. Stephanie então tentou ressuscitá-la desesperadamente, mas a essa hora Sylvia Likens já estava morta. Stephanie entrou em pânico e mandou Robbs chamar a polícia. Quando a polícia chegou, Gertrude deu a eles a carta que havia sido escrita por Jenny, dizendo que Sylvia havia fugido. Em meio à comoção, Jenny cochichou para um dos policiais. Me tire daqui e eu vou contar tudo. Seu depoimento bateu com a descoberta do corpo de Sylvia. Assim, a polícia prendeu Gertrude, Paula, Stephanie e John Banichevski, além de Richard Robbs e Coy Hubert por assassinato. A polícia também levou sob custódia algumas crianças e outros vizinhos que estavam presentes na hora, como Mike Morrow, Randy Lipper, Toody Duck e Annie Sysko, sob acusação de cumplicidade. Então, Gertrude, seus filhos, Robbs e Hubert ficaram presos sem direito à fiança. Um exame e autópsia no corpo de Sylvia Likens revelou inúmeros ferimentos, queimaduras, danos nos músculos e nos nervos. Em sua morte, ela teria sofrido de espasmos e contorções. Ela também teria mordido os próprios lábios do lado de dentro, arrancando pedaços. A cavidade vaginal estava fechada de tão inchada, por causa das lesões. Nunca chegou-se a comprovar as acusações que Gertrude fazia à garota, a chamando de prostituta. Muito pelo contrário, ao que foi falado no período em que o julgamento era realizado, a jovem ainda era virgem. A causa da morte teria sido devido ao inchaço no cérebro, hemorragia interna no cérebro e choque por danos prolongados na pele. Banichevski foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau e sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ela apelou e outro julgamento aconteceu, sendo novamente considerada culpada, embora desta vez ela tenha sido sentenciada a apenas 18 anos de prisão. No curso destes 18 anos, Banichevski se tornou uma prisioneira modelo, trabalhando na costura e depois se tornando uma espécie de mãe das prisioneiras mais jovens. E devido a isso, ela conseguiu uma condicional em 1985 por bom comportamento. As notícias da condicional de Banichevski chocaram a comunidade e repercutiu na imprensa local de Indiana. Mesmo assim, Gertrude saiu da cadeia em 4 de dezembro de 1985 e se mudou para o estado de Iowa, onde ela morreu de câncer no pulmão em 16 de junho de 1990, após passar longos meses sofrendo e definhando lentamente em um hospital.